Fala galera, estou aqui no Complexo Wagonar, Barra Jacaré Paguá, com o meu amigo Márcio, que faz parte de um projeto, que é o IMA, que fala sobre as questões de sócios ambientais aqui da Zona Oeste também. A pergunta é direta. Legado Olímpico, rolou aqui? Legado Olímpico nenhum, só mais esgoto e degradação no meio ambiente. Esse foi o legado. Tinha uma cifra aí, era quantos milhões mesmo do Legado Olímpico que ia vir pra cá? Rapaz, no governo, pezão aí, foi prometido 700 milhões de investimento pra esse Complexo Wagonar. Aí não pagou o servidor, virou o quê? Arresto pra pagar os servidores. É só a galera dar um Google aí que vai ver essa informação. Ou seja, é uma bateção de cabeça, o governo do estado joga pra prefeitura, a prefeitura fala do governo federal, ou seja, é um bem comum pra todo mundo, né? E ninguém resolve. Ninguém resolve. E quem sofre é a comunidade Caissara e Ribeirinha. É a comunidade Caissara e Ribeirinha e é um pouco da tua história, né? São quantos anos aqui que você mora e o que aconteceu devido a esse descaso e aqui em todo o Complexo Lagunar, Barra de Acarapagá? Eu moro aqui há 41 anos, né? Sou da terceira geração de pescadores. Minha família vivia da pesca de subsistência daqui. Ou seja, tirava caranguejo, siria, ostra, camarão, uma infinidade de peixe e hoje não tem nada, só lixo. Então por isso que é tão importante essa despoluição desse Complexo Lagunar, porque é o motor econômico da região, né? O turismo e a pesca, a pesca nativa. Isso acabou, né? E justamente pela falta de saneamento básico que eu estava explicando aqui, que antigamente, há 20 anos atrás, nós tínhamos de profundidade 5 metros e agora são 2 metros. E a depender da maré, como a gente mesmo pegou aqui, tem lugares que não tem como mais porque o quão assuriado está, né? É, vai afetando o sistema de transporte e a pesca também, né? Ou seja, não tem a dragagem, todo o processo de expoluição e vai diminuindo o nível do mar, da água. É isso, faltam políticas públicas. E a pergunta é o seguinte, assim, quem ganha dinheiro hoje aqui? Quem ganha dinheiro só tem uma galera, a especulação imobiliária. E ganha forte, ganha bem. Por isso que a gente, como poder público, a política e a sociedade civil é o que tem que fazer pressão para realmente mudar. Porque se a depender dos gananciosos, isso não vai acontecer. E infelizmente, é a lógica que a cidade do Rio de Janeiro, há décadas, vem se construindo, né? Só que tem muita resistência. Então é isso, a gente vai continuar aqui fiscalizando, e sempre com a sociedade civil e também a gente lá na Câmara dos Vereadores, fiscalizando a prefeitura, porque nós precisamos ter uma cidade que o pensamento não seja especulação imobiliária, mas sim toda uma lógica do meio ambiente para as pessoas. Vamos junto. Valeu, galera. Valeu, Sirinho. Valeu, valeu. Vamos junto, irmão. Obrigado, irmão, pela visita.